Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos dar início à novena, nove meses com Maria. Novena da Anunciação ao Nascimento de Jesus. Iniciamos dia 25 de março e o término será dia 25 de dezembro. Hoje, 31 de maio. Pelo Senado Santa Cruz, livrando-nos de hoje, nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Vira, Espírito Santo, enche os corações dos vossos cieis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos cieis com a luz do Espírito Santo, faze que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gostemos sempre de vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Reflexão do dia Como Deus é grande, nosso Deus dos séculos eternos, é Ele o nosso guia. Citado no Salmo 47, versículo 15 No meio da manhã, passamos pelas proximidades de Jerusalém, mas não paramos, pois desejávamos chegar o quanto antes à casa de Zacarias e Isabel. Eles vivem na cidade de Aincarim, que fica a uns seis quilômetros de Jerusalém. Zacarias é uma já de bastante idade e dedica-se à função sacerdotal. Os veja muito queridos e estimados por serem um testemunho fiel de serviço ao Senhor. Logo na entrada da cidade, estávamos um pouco perdidos e perguntamos a uma senhora onde fica a casa de Zacarias. Ela se pôs a chorar e disse em alta voz, O Senhor tem feito maravilhas. Veja o milagre que realizou na vida desse casal. Estávamos bem perto e, enfim, chegamos. Amanhã eu conto como foi o nosso encontro. Chegar onde sim é cumprir uma meta. Somente quem se desinstala conseguirá sentir essa alegria. Oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seu virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus exígnios. Quero ser fiel a ti, exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nessa novena que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Nesse momento, feche os seus olhos, toque o seu coração e apresente a graça que você tanto deseja alcançar. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Se comando no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levá-nos todos para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisaram da Vossa misericórdia e aumentar a nossa fé. Abençoai o Santo Padre, o Papa e todo o clero. Abençoai os nossos sacerdotes. Abençoai todas as pessoas que multiplicam a palavra de Deus. Abençoai as nossas famílias, dá-nos saúde, paz e conversão. Ó Maria, que é pela obra do Espírito Santo, concebeste o Salvador, rogai por nós. Estivemos e permanecemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.